Música Manuel Luiz Golcha transformou as libras de ouro que a sua mãe lhe deixou como herança em botões de punhos. O apresentador mostrou o resultado final nas redes sociais. Há uns anos, as pessoas tinham por hábito juntar dinheiro para comprar libras de ouro, tal como recordou o apresentador no perfil de Instagram. Em criança, ouvia minha mãe a falar de libras de ouro. Parece que na altura era hábitos investir nelas. Escreveu. Com o passar do tempo, o comunicador esqueceu-se que a sua mãe tinha libras de ouro. No entanto, há pouco tempo, a progenitora de Manuel Luiz Golcha quis vender tudo o que estava no banco, dando ao apresentador o que restava. Ficaram, porém, uma pregadeira e duas libras para me dar. A pregadeira já a usei num smoking, numa gala televisiva e das libras fiz agora botões de punho com a ajuda do Thiago. Ele que, para além de fotógrafo cheio de talento de dirigir esta minha plataforma, ainda tem um curso de joalheria, o que deu imenso jeito. Convenhamos, contou. Depois de explicar o procedimento, que as peças foram sujeitas, o profissional da estação de Queluz de Baixo descreveu seu valor sentimental. Soldou as peças, bruniu-as e esta manhã apresentou-me as abotoaduras, ao mesmo tempo que me advertia. Olha que o ouro inglês não é como o nosso, não é tão bom. Sim, tem razão, mas quando os botar, tem pra mim o valor mais precioso, o do amor maior. Rematou.